Olá YouTube espectadores, mais um vídeo. Hoje estarei, terei o prazer de entrevistar a chefe Vivian Arruda e vou começar perguntando a ela um pouco sobre o background dela, um pouco da biografia e como que ela começou o crudivorismo e o veganismo. Sou Vivian Arruda, sou formada em educação física, tenho especialização em nutrição vegetariana e sou personal treino na minha cidade, também sou terapeuta holística, trabalho com tratamento quântico e há um ano atrás comecei a me dedicar como chefe. Iniciei com um chefe crudo e vegana, na verdade, aliás vegana na verdade no início, já era vegana há muitos anos e eu cozinhava bem, as pessoas falavam, eu trazia aquela parte da culinária mais saudável, do veganismo, então as pessoas curtiam a minha comida e começaram a pedir pra eu vender, né, pras pessoas. Ah, véi, vende pra mim tal prato, eu quero encomendar e aí ficava difícil porque eu já tinha as outras profissões e aí eu resolvi então que eu iria ensinar as pessoas e a forma de ensinar as pessoas era montando essas oficinas culinárias, essas oficinas culinárias e esses workshops. E aí foi quando surgiu a ideia de começar com esses cursos, que eu ensinava a culinária vegana, né, e quando eu comecei a me interessar pelo crudivurismo, não vai dar, peraí, e agora? De boa, pode continuar a cura. Mas, né, que foi quando eu comecei com o veganismo, comecei pensando nos animais, eu tinha que pensar em mim também, né, na minha saúde. E aí, pensando na minha saúde, eu comecei a buscar mais com o crudivurismo, mais com você, né, me espelhei em você aí, no canal e tudo, com as suas dicas, né, comecei desde aquelas dicas com liquidificador, processador, né, todos os vídeos e tal, e fui colocando isso na minha vida, na minha vida, na vida do meu filho, do meu marido, da minha família, e as pessoas do workshop começavam também perguntando, né, mas o que é isso, o que é essa culinária vive? E aí eu indicava você e começava a colocar um prato ou outro também no cardápio do workshop e eu comecei a surpreender, porque as pessoas começaram a gostar mais das comidas cruas do que da comida cozida. Daí eu comecei a colocar os pratos, crudívoros, né, e as pessoas começaram a gostar mais do que dos pratos cozidos. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou, Vivian, mas você já tá aí, ele gostava muito de você também, de outras pessoas que a gente seguiu, ele falou, Vivian, mas você já tá nessa culinária, eu acho legal você colocar, começar a ensinar as pessoas também, começar a dividir os conhecimentos que você tá aprendendo com as outras, com as pessoas, né, da culinária crua, você tá cozinhando bem e tal, e aí eu comecei a fazer o workshop totalmente de culinária viva, isso há sete edições, e tá sendo um sucesso, né, tá sendo um sucesso a culinária crua, você vai me falar que a comida é boa e tal, né, e foi assim que eu me joguei de cabeça aí no crudivurismo, né, A minha alimentação mesmo é baseada, assim, nas frutas, vegetais, mais, a parte gourmet é somente de, essa parte gourmet é somente pros workshops, pra receber, a família, pra atrair, né, as pessoas, às vezes uma visita, ou mesmo pro marido e pro filho, mas eu sou mais baseada mesmo nas frutas e vegetais, é isso. E, mas me conta então, quais foram os benefícios que você viu ao adotar o veganismo e depois os benefícios que você viu ao adotar o crudivorismo? Então, é, mesmo aparentemente saudável, né, personal training, fazendo atividade física, eu corria, sempre fui muito de esportes e tal, eu tinha algumas doenças até crônicas, né, hipotireoidismo, enxaqueca, pré-diabetes, que os médicos ligavam isso a uma coisa natural, né, ah, dá um remedinho ali e você fica saudável. E com o veganismo, né, tirando os alimentos de origem animal, principalmente o leite, que era uma coisa que eu tomava muito, eu já vi uma modificação tremenda na minha saúde, né, eu já comecei a me sentir melhor, mais disposta, menos inflamada, menos inchada, né, mantive o mesmo peso, não tive essa questão de perder peso ou aumentar o peso, mas na qualidade de vida mesmo, na disposição, né, e na saúde. Mas depois, com 60% de comida crua, eu já comecei a ver uma melhora fantástica. É que a minha alimentação do veganismo não era soja, não eram industrializados, né, eram coisas saudáveis, era um veganismo, assim, saudável, né, não tinha, não era nada baseado em soja, nada baseado em industrializado, eram coisas feitas em casa mesmo, né, mas com cozimento. Mas quando eu parti pro, pro, pra, depois que eu assisti aquela sua palestra, há um ano atrás, que eu parti mesmo pra me dedicar com o crudivorismo, pelas coisas que você ensinou e questionou ali, é, aí a melhora foi muito boa. Aí as enxaquecas que eram esporádicas já não existiam mais. Aí os remédios que estavam diminuindo já foram retirados. insônia, é, a disposição, a energia, eu tenho muita energia, né, eu acordo cedo, durmo pouco, tenho energia pra fazer várias coisas, às vezes as pessoas perguntam, né, nossa, como você tem tanta energia, assim, eu acho que isso é devido a você comer um alimento vivo, né, um alimento cru. Então esses foram os benefícios na minha vida, assim, que trouxeram, assim, de energia. Facilidade também, as pessoas acham que é mais difícil ou não, é muito mais prático, né, não tenho tempo, não gasto tempo com fogão, com forno, assando as coisas, né, os bolos, né, bolo assando, esquentando a casa, tudo mais prático, eu faço um bolo, utilizo o processador ali, o bolo tá pronto, e o interessante que lá em casa eles falam, né, cada dia que passa o bolo tá mais saboroso, porque vai pegando o gosto, a comida tá mais gostosa, então assim, foi muito mais prático pra mim, também, na praticidade, porque comer um cozinho o dia inteiro, foi muito mais prático pra mim. Me conta, que doenças você conseguiu reverter e que remédio você conseguiu largar? Você me contou sobre o hipotiroidismo, né? Então, o hipotiroidismo que os médicos alegavam que era genético, né, que era porque minha mãe tinha, minha avó tinha, isso, né, e eu tinha hipotiroidismo desde a gravidez, e só, eu tomei medicação por 12 anos da minha vida, pré-diabetes, enxaqueca clássica, Surya, enxaqueca, é uma diversão isso aqui, enxaqueca clássica, tinha, né, diagnosticada também insônia, cortisol alto, né, eles falavam que o cortisol alto era devido ao meu estresse físico, excesso de exercício físico, né, porque, é, muito interessante, e, na verdade, eu tinha, eu era anêmica, vivia anêmica, olha que interessante, né, comendo carne, comendo leite, comendo queijo, déficit de cálcio, então, assim, meus exames, eles sempre davam muito, muito, muito errados. Limitrofe, como a gente chama, né, bem no limite da deficiência. Isso, e, 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 tudo sumiu, né, os médicos não entendiam, não entendiam, né, e, depois, também, não voltei mais, porque os sintomas que eu tinha de hipotiroidismo, que era, ah, cansaço, aumento de peso, ah, fraqueza, queda de cabelo, unha fraca, né, eu era aquela pessoa que, né, não conseguia, a unha sempre muito fraca, quebradiça, essas coisas sumiram, então, automaticamente, com certeza, essas, essas, essas doenças também sumiram junto aí, né, insônia, tinha muita insônia, era uma pessoa, assim, que, que não tinha uma noite, tomava medicação, né, pra dormir, uma medicação que o médico falava que era natural, né, era uma medicação natural, e tomava medicação pra dormir, e hoje tem um sono ótimo, assim, pra minha saúde foi muito boa, e pra minha disposição também, pro meu ritmo de vida, né, meu ritmo é muito frenético, é muito, muita coisa, é muita, é, é, é muito, muito ativo, então, a disposição é fenomenal, assim, que eu tenho hoje, a energia pra trabalhar, clareza mental também, acho que eu fiquei mais inteligente, assim, uma memória melhor, é, faço muitas coisas ao mesmo tempo, gravo muitas coisas, né, eu falo, às vezes, eu faço workshop inteiro, na memória, as receitas e tal, e nada notado, tá tudo na cabeça, e eu acho que foi isso que me trouxe mais leveza, né, mais entendimento pra tudo, assim. Você sendo uma personal trainer, tendo se exercitado, como você falou, tendo sido ativa fisicamente durante toda a sua vida, o veganismo ou o crudivorismo te tirou, te diminuiu o seu desempenho físico de alguma forma? Não, pelo contrário, é, o meu desempenho físico nas minhas modalidades, que eu gosto, pelo contrário, eu sou muito mais disposta, muito mais energia, e isso aí eu tento passar pras pessoas, né, tento influenciar os alunos, enfim, porque eu fiquei com muito mais disposição, meu filho também, né, meu filho é atleta, e ele com mais ou menos 60%, 70% de alimentação crua, é um dos destaques da equipe, né, ele, né, principalmente na corrida, então, assim... E ele é vegano, né? Ele é vegano, é, vegano há muitos anos, e 60% aí, posso colocar que ele tem de alimentação crua. Legal. E é um dos destaques aí da equipe dele, né, é um menino muito, muito esportista, e pra mim, a atividade física, eu consegui manter melhor meu corpo, sabe, eu consegui o tônus da minha musculatura muito melhor, não perdi massa magra, como as pessoas acham que vai perder, né, e a disposição pras atividades que eu gosto, que ficaram muito melhores do que antes, né, eu fiquei menos inchada, menos pesada, mais leve, mais disposta, mais flexível, né. Bom, eu tento falar isso pras pessoas, mas elas realmente não acreditam. Então é bom, uma profissional da área falando sua própria vivência, também há 10 anos eu relato a mesma coisa, meu desempenho é muito melhor, eu me exercitando muito mais freneticamente, durante muito mais tempo, eu nunca mais tive nenhum machucado atlético. Sim, eu também não fico, eu não tenho nenhuma lesão muscular, nada, e nenhuma exaustão de nada, sabe, aguento por muito mais tempo, eu gosto de correr, gosto de dançar, então assim, fora o ritmo também aqui com os cachorros, né, com a casa e tudo, então assim, eu precisava de um tempo maior de recuperação da musculatura, né, pra um outro tipo de treino, e hoje não, minha musculatura, minha recuperação é muito mais rápida do que antes. E me conta, quais foram as suas dificuldades, assim, o que você acha que foi difícil nesse estilo de vida? E em relação à vida da Avon, eu concordo plenamente, eu tinha um, eu trabalhava como professor de inglês, trabalhava com saúde frugal, viajava aos finais de semana por causa da saúde frugal, fazia faculdade, e as pessoas falam que é difícil, né, não sei de onde que elas tiram isso, ah, não tenho tempo pra fazer, ou não consigo levar pro trabalho, é tipo, é muito mais fácil, você não precisa nem levar, você às vezes faz um jejum intermitente, ou come antes de sair fruta, ou qualquer lugar tem fruta. Isso, isso, isso é a minha facilidade, porque às vezes eu vou trabalhar o dia inteiro, é o que eu te falei, eu vou montar um workshop, tem muita coisa, eu não vou ter tempo pra comer, eu não como, eu já faço jejum aí intermitente, isso aí é fato mesmo, né, e acho que a gente vai tirando esse vício, né, a gente vai perdendo aquele vício de comer também, a gente para com aquela coisa de três horas, né, aquele sistema do organismo viciado mesmo, né, e as minhas maiores dificuldades é mais em casa mesmo, né, de trazer essa alimentação pro meu filho e pro meu marido, porque é o que eu falei, só foi facilidade pra mim, pô, eu pego umas frutas, carrego as frutas comigo, qualquer lugar a gente acha fruta, qualquer lugar você acha verdura, foi mais fácil na praticidade pra uma dona de casa, pra quem cozinha, pra família, é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais agradável você cozinhar, mexer com as verduras, mexer com as frutas, do que mexer num, né, estar com o calor do fogão, ou assar alguma coisa que vai demorar muito tempo, é... acho que as pessoas, no geral, acham a dificuldade também, porque as pessoas que saem, que tem relação, assim, né, que tem parte social, essas coisas, eu não sou muito de sair, sou mais de receber as pessoas, então, acho que pra mim, só trouxe benefícios mesmo, a dificuldade mais é... é o meu filho e meu marido, que aí eles estão aí com boa parte de alimentos crus, mas ainda gostam do... de alguma coisa cozida, mas é aquilo que a gente conversou também, agora sabendo desse seu novo livro aí, com as comidas a vapor e tudo mais, com certeza eu já até contei essa novidade lá em casa, e eles adoraram, então acho que isso aí vai facilitar mais ainda também, então, assim, eu não tenho tanto... tantos... dificuldades, não, eu só encontrei facilidade mesmo. E me conta uma coisa, sua comida predileta? Minha comida predileta? É banana, eu amasso banana, assim, jogo uns grãos, é o que eu gosto, mas tem várias, hein, banana, melancia, adoro melancia, assim, com excelência de tudo, eu adoro. Receita predileta, então? Minha receita, minha receita predileta pra mim, eu gosto mais de uma coisa mais salgada, então, eu gosto de, tipo, um cuscuz que eu faço, um cabochá, gosto de... eu já vi a fala dele, ficou muito bonita, ele agrada muito, esse cuscuz, assim, ele agrada muito, é muito fácil, e ele agrada muito, mas é que eu falei, eu gosto, assim, de comer as coisas menos elaboradas, eu sou mais prática, mas uma receita que agrada muito, os doces em geral, os bolos que eu faço, as tortas que eu faço, sempre agrada, até aquela pessoa que não, que nunca comeu, assim, ela sempre come e fala, poxa, mas é melhor, é melhor do que o que eu como, e não tem farinha, não tem açúcar, não tem óleo, eu quase não uso nada de industrializados, aí, de melado, agave, óleo. É verídico que eu já provei a comida dela, e é fenomenal, assim, indescritível. Ah, e tem uma coisa que eu gosto muito também, são as ricotas que eu faço, assim, de castanhas, de macadâmia, mas o que eu gosto mesmo é de pegar um pepino, uma cenoura, e uma couve ali, comer assim, cru mesmo, sentindo o sabor dos alimentos, gosto muito das frutas, mas o meu fruto preferido é a banana, a melancia, a manga também, aí fica difícil, porque aí é, é amplo. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas que não gostam de frutas e vegetais, é isso, eu acho que seriam das pessoas, como eu já gostava, então ficou muito mais fácil, mas o paladar vai ficando mais, vai se adaptando, vai percebendo o gosto da fruta, como é bom, a fruta doce, né, enfim, é isso. Tá, e me diz uma coisa, uma dica para quem está começando no veganismo, no crudivorismo, uma forma de motivá-los. uma forma de motivá-los, eu acho que é o dia a dia mesmo, é você vendo os benefícios que vai trazer, é você começando a se sentir melhor, mais saudável, mais disposto, a dica é persistência, perseverança, é começar e, e, e continuar, e dia após dia, porque, os benefícios que você vai colher, é muitos, e você vai começar, a se sentir muito melhor, com mais energia, com mais disposição, não tem coisa melhor, né, saúde, acho que todo mundo busca isso, se você for perguntar, nesses votos de alguma coisa, as pessoas sempre desejam saúde, saúde, porque é o que mais, é o que mais importante, mas não essa saúde mascarada, que é a saúde mantida pelos remédios, né, pela indústria farmacêutica, uma saúde limpa mesmo, de você falar, poxa, não tenho convênio médico, né, então a motivação é, você vai ser mais saudável, sendo mais saudável, você vai conseguir trabalhar mais, né, você vai conseguir, você vai ter, vai precisar de menos tempo de descanso, de repouso, de sono, né, porque gasta menos energia ali, né, o seu organismo vai começar, gastar menos energia, com, sem o alimento cozido, e, eu acho que é isso, eu acho que a dica é, perseverança, persistência, incluir sim, e colocando, né, vai, começa com 60%, 50%, vai incluindo aos poucos, tem muitas, muitas receitas, a dica é procurar receitas também, é, seguir os canais aí, de alimentação viva e crua, frugivurismo, frugivurismo, pesquisar, e é isso, a dica é, ser perseverante, estuda e pesquisa, e, 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 estar com pessoas, é, dos mesmos grupos, né, incluindo os grupos que tem, essas pessoas, procurar por essas pessoas, né, e é isso. bom, se você tiver interesse em aprender mais sobre o crudivurismo, com nós dois, a gente vai estar apresentando um workshop aqui em Ribeirão Preto, no dia 18 de fevereiro de 2017, esse final de semana, mais precisamente sábado, esse sábado, aqui no espaço, né, que é aqui onde a gente está hoje, os cachorros não vão estar, porque eles vão estar no hotelzinho, mas é aqui que vai ser o workshop, né, onde é, são todos os workshops que eu faço, só que esse vai ser muito especial, né, como eu chamei, encontro especial, né, que é uma honra receber você aqui. E é uma honra estar presente e ter recebido o convite. Então, eu vou estar dando uma palestra, ciência médica crudívora, os dados científicos, para mostrar que seres humanos, no final das contas, inúmeros cientistas, inúmeras publicações, inúmeros cientistas, inúmeras publicações nos principais periódicos do mundo, ou seja, os jornais médicos científicos, cientistas sugerindo que os seres humanos são inegavelmente frugívoros não especializados, falando literalmente, usando a terminologia que nós somos frugívoros e não carnívoros, inúmeros biólogos, médicos e nutricionistas, todos eles mostrando que comida cozida faz mal, e que seres humanos são constituídos como primados antropóides, como animais frugívoros, e é algo inegável que vai cada vez mais vir à tona. Aí depois a gente vai ter, eu vou ensinar uma muqueca de banana da terra, com pirão e farofa de coco, e seguido pelos doces e uma mesa de buffet de almoço. Vou trazer também para acompanhar um risoto, uma salada de folhas bem legal, e as sobremesas, um bolo especial. E é isso. Então é imperdível, porque minhas palestras e a comida dela, pode ter certeza que é felicidade para o dia inteiro. É isso aí. Então apareçam, o evento está no Facebook, está no meu blog, ou qualquer coisa, é só entrar em contato com a Vivian Arruda, ou o Eduardo Coraça, nossos perfis no Facebook. E gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a mala direta do site e do blog, fica ligado no nosso curso Retiros, e se conecta também ao perfil da Vivian, e fica ligado nos workshops dela, aqui em Ribeirão Preto principalmente, mas ela dá em outros lugares também, que a comida é linda, magnífica e fenomenal. Ah, obrigada. Até a próxima. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.